Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Diário Plane na Alta E hoje vamos falar sobre as atualizações do Legends of Runeterra Por isso que eu estou com o meu chapeuzinho de timo aqui O boneco mais tóxico desse jogo, mas continuamos invicto contra esse deck, tá? E aqui comigo, aqui em cima, olha aqui, ó Aqui em cima, quem tá aqui, ó Os meus queridos, maravilhosos, amigos e amigas do chat Da twitch.tv barra Diário Plane na Alta Sim, aquele canal que a gente faz stream de segunda a sexta Nas nove e meia da manhã até meio dia e meia A gente tá com um cronograma que é o seguinte agora, galera Segunda e sexta-feira Magic, segunda-feira MTG Arena Sexta-feira nós temos Commander à Distância Mesão com convidados Então se você curte aí nossos commanders, não percam E terça, quarta e quinta, temos aí o Legends of Runeterra E à noite nós estamos entrando ao vivo lá pelas nove e nove e meia Jogando o Valorant Então se você gosta de joguinho de tiro, fica ligado que à noite é a hora de dar tiro E tem o jogado com a galera do chat também, tá? A galera que segue a gente aí, os subs, os amigos, todo mundo aí tem entrada A gente tem feito jogos bem legais Bem, essa aqui é a segunda atualização desde que o Legends of Runeterra foi lançado E tem muita novidade, muita novidade Alguns de vocês vão adorar, outros de vocês vão odiar Eu vou tentar deixar a minha opinião aqui sobre isso Mas vamos ver aqui o que o artigo vem dizendo Eu vou deixar o link pro artigo aí embaixo Pra se você quiser ver todos os detalhes, todos os detalhes do artigo É... porque eu não vou ler, né? Senão vai acabar sendo um vídeo muito longo desnecessariamente Eu quero só falar do principal Vamos lá Primeiramente a nota do desenvolvedor importante a gente ler, né? O que vem por aí, né? Blá, blá, blá Estão prontos pra dar detalhes de tudo que vem pra Legends of Runeterra? Confira o vídeo no dia 29 de maio Às 14 horas É isso? Tá, então teremos novidades Dia 29 de maio Então faltam alguns dias Se você tá vendo isso depois, né? Que esse vídeo foi lançado Ou talvez esse vídeo já esteja sendo lançado próximo a esse dia Fica ligado que vem coisa boa por aí, tá? Ahn... Balanceamento de Marés Crescentes De... Coisa importante Blá, blá, blá Subjetivo Eu quero falar basicamente de balanceamento Marés Crescentes foi a última coleção que foi lançada, né? Galera do chat aí da Twitch Se vocês acharem que a gente tem que falar alguma coisa Deixem aí pra gente poder comentar, tá? Sei que tem muita gente aí que tá ligado nessas atualizações Então vamos lá Vamos começar aqui já pelo principal Que são as atualizações de cards, né? Primeiro Vladimir nível 2 Ele mudou aqui, ó Pra cada outro aliado atacante Cause um de dano a ele E um de dano ao Nex inimigo Mudou para Para cada outro aliado atacante Cause um de dano a ele E drene um do Nex inimigo Então na verdade isso aqui foi um buff, né? Embora o foco dessa atualização seja ajuste de números Vladimir não tem sido muito jogado Sua mecânica não é satisfatória Ele não tem presença que esperamos dos nossos campeões Então faremos uma mudança mais complexa O Vladimir de nível 2 passa a drenar Agora além de reforçar a imagem de Vlad como um mago Que drena a vida em batalha Essa mudança também dará mais utilidade aos decks com o Vlad E fazer ele subir de nível Será mais interessante e vantajoso E aí, o que vocês acharam do Vladimir? Eu achei que tipo foi um buff bem legal pra ele Não sei se ele vai ser mais jogado a partir de agora Né? Não sei o quanto isso facilita Pros jogadores montarem decks pra ele Mas enfim, é um buff interessante Agora vamos falar da nossa querida Carminha Avenida Brasil Infelizmente ela sofreu um pequeno nerf, né? Ela custava 5, agora custa 6 Eles querem que a Carma seja mais difícil de proteger E mais onerosa com o humano disponível Então vamos aumentar o custo dela Pra limitar as opções no turno em que ela for jogada Isso eu achei muito interessante Eu jogo de Carma, tá? Carma Lux Então muita gente falou E aí, Thiago? Tá chateado? Tá puto? Tal? Não Primeiro A Carma é uma carta que normalmente Eu vou querer jogar ela no turno 9 ou 10 Sabe? Pra ela já entrar iluminada A grande questão aqui é justamente o que ele falou É o mana disponível Então às vezes eu posso de repente fazer ela no turno 9 ou 10 Com muita mana disponível Pra fazer ela ainda proteger ela Tipo, tranquilamente, saca? É... E realmente Ela custa 6 É uma mana Mas às vezes uma mana faz muita diferença Então, na minha opinião É um buff É um nerf Que não... Não causa grande impacto A princípio Isso aí eu posso... Posso dizer pra vocês mais com gameplay, né? Como eu tô jogando com esse deck Talvez o meu gameplay Ele mostra que realmente fez um estrago um pouco maior do que eu imaginava Mas por enquanto, sinceramente Não me incomoda esse nerf aqui, não Agora temos mais um buff, tá? Shen Mais um campeão que não é muito utilizado Principalmente nas ranqueadas e tal Não vejo muitos decks com esse campeão Ele foi de poder 2 pra 3 Já faz um tempo que Shen tem sido um dos campeões menos jogados Principalmente por exigir que você inclua Demacia no deck Para que ele realmente se destaque Por enquanto, vamos aumentar o poder dele Para que Shen represente uma ameaça por si só E para que os jogadores possam planejar ataques mais vantajosos com ele Faz sentido, ok? E aí o nível 2 ele subiu de 3 pra 4 É... Aí passamos pra Vai, né? Ou Vi É... Embora Vi não tenha um efeito capaz de mudar o rumo do jogo Como alguns campeões Ele está tendo um ótimo desempenho em vários decks Devido à força dos seus atributos base, né? Vai que está sendo muito utilizada em dois decks O Corina Vai Que é um deck muito control E também o Midrange O Bannerman, né? Que é um dos decks que eu comecei Comecei jogando com ele Agora nessa nova atualização, né? Nesse novo metagame Estava gostando muito E a Vai realmente é uma campeã bem poderosa, né? É... Queremos ajustar ela pra que Desde ser uma campeã tão generalista E versátil Depiltoverizão Mas continue forte em decks Que tem uma boa sinergia com o kit dela Então basicamente é isso, né? Pra ela não ser aquela carta que vai em todos os decks, tá? Por qualquer coisa, tá ligado? Tipo... Mas... De 5 pra 4, beleza Um de vida talvez seja bem... Significante Mas talvez ainda não seja tão... Tão significante pra não colocar ela em vários decks Ecarim Nível 1 Ele subiu É... Um buffzinho, né? O poder foi de 4 pra 5 Eu basicamente Eu não gosto desse campeão Não gosto de jogar contra ele na real, né? Eu detesto decks de efêmero De decks de... De... Se matar, né? De matar os... Os bichos, etc e tal Mas... Às vezes o atributo de Icarim Não permitiu encontrar ataques vantajosos Aumentamos o poder dele Para ajudá-lo a atacar Em várias situações no tabuleiro E a melhorar sua eficiência E seu desempenho em geral A grande questão aqui É que o Icarim Ele é muito caro, né? Ele custa 6 É... Ele... Na minha opinião É um... É um campeão De sinergia, né? Essa questão de... Quando ele ataca Ele invoca dois cavaleiros espectrais Blá, blá, blá É... Ele é um campeão de sinergia É um campeão que cai muito bem Nesses decks de efêmero Esses decks de sombra... É... De sombra... Ilha das sombras Onde... Eu ia falar a sombra da morte Ilha da sombra da morte Não é o Icarim É o Ikki de Fênix É... Mas assim... É... A verdade é que eu também não vejo Muito esse deck Na ranqueada Pelo menos onde eu tô agora Não tá aparecendo muito deck de Icarim Mas é sempre muito chato Jogar contra um deck de Icarim Agora vamos aos seguidores e feitiços Eles deram um buff aí No companheiro Shifridio, né? O... Esse... Essa rena... Sei lá Do mal aqui Patrulheira Ela foi do poder 4 pra 5 Então é um custo 5, 5, 5 Normalmente você vê muito essa rena Ou nos decks de patrulheiro Ou quando você usa aquele feitiço de custo 6 Que custou a menos pra cada aliado que morreu nesse turno, né? E aí normalmente esse feitiço às vezes invoca essa rena também O guarda grisalho Tadinho do guarda grisalho Ele caiu de poder de 4 pra 3 Eu vi muita gente aí gostando desse nerf, tá? Eu particularmente jogava com esse carinha Tanto no Bannerman quanto no Carmalux Então pra mim é um nerf que eu particularmente não gostei Mas eu também não acho que seja de todo ruim, sabe? É... Enfim Ele era um custo 4 4 barra 1 Que atacava Botava um corpo 4 barra 4 E atacava de novo, sabe? Qual é? Então assim Sim, é uma carta muito forte Mas pelo amor de Deus Se a gente for banir todas Se a gente for banir Se a gente for nerfar Todas as cartas muito fortes O jogo vai ficar só com carta fraca É isso que a gente quer? Não é Então tipo Essa é a minha opinião, tá? Não tô dizendo que tá errado O nerf Ou que vocês Não devem ficar felizes com o nerf Aconteceu Cavaleiro do Lohan Esse cara é um cara que eu também não vejo jogando muito A vida dele foi de 1 pra 2 Ele é um custo 4 com desafiador Golpear Ele cria outro seguidor Desafiador aleatório na mão Não vejo muito esse cara tá jogando Pra ser bastante sincero Não sei se ela vai ver jogo a partir de agora Texurso Leal Que é aquele bichinho que o Guarda Grisalho Cria, né? Quando ele morre Mas é um bicho que por si só gera um bicho muito utilizado Nos decks principalmente mid-ranges Custo 3, 4, 4 É um corpo ótimo pra um custo tão baixo Então você curvar o Texurso Num Guarda E depois o Guarda morrer Ter outro Texurso era muito forte Ele tomou um leve nerf também, né? Foi de 4 pra 3 de ataque Esta mudança está interligada ao Guarda Grisalho Ok, apesar do Texurso ter apresentado problemas individualmente Principalmente nas expedições Pois estava deixando os atributos de base de Demacia um pouco fortes demais Ok É a vida É a vida Não acho também que seja um grande problema Guerreiro Solitário Essa carta aqui era uma carta muito chata Esse particularmente eu gostei bastante desse nerf Porque no deck de... No deck daquela menina lá Francesa lá Da espadachim do cacete Que joga do top, etc e tal Vocês vão lembrar o nome aí Comenta aí no chat aí Daqui a pouco eles comentam aqui Eu lembro Eles me fazem lembro Fiora aí, ó Dragônia, muito obrigado Deck da Fiora, irmão Você salva os primeiros turnos Você salva o Mana Ficava com 3 de Mana Jogava a Fiora Largava uma bosta dessa daí E sua Fiora ficava ridiculamente absurda, tá ligado? Então, eu pelo menos Essa era a minha experiência com essa carta Não jogando com ela Jogando contra ela Esse nerfzinho de 1 de Mana Pode fazer muita diferença Nessas jogadas de early game Sabe qual é? Ó Guerreiro Solidário pode criar padrões de jogo desagradáveis Principalmente quando o jogador aposta tudo em uma única unidade A partir de um terceiro turno Olha aí Resultando em partidas engessadas Que não permitem tomar as decisões E dependem inteiramente do oponente ter a resposta certa Ou até estar jogando com a região certa Reduzimos um pouco o potencial do jogo de Guerreiro Solidário No início da partida Com aumento de custo Que elimina a possibilidade de ataque Com um combo de unidade de custo 3 mais Guerreiro Solidário É isso Obrigado É sobre isso que eu estava falando E basicamente É isso que eu também gostei desse pequeno nerf Agora nós viemos Para a melhor parte Para a parte mais gostosa desse artigo Para a parte que muitos vão chorar E muitos vão sorrir Essa é a vida O nome disso é vida, meus amigos A felicidade do de uns é a tristeza de outros E retaguarda da legião Esse camarada Que custava 1 Ainda custa 1 E era 3 de ataque e 2 de defesa Agora é 3 de ataque e 1 de defesa É extremamente broxante Você pegar o deck de Burn Que faz turno 1 Esse bicho Turno 2 Esse bicho E outro bicho Escroto Mano Não dá, velho Não dá É muito broxante É muito broxante Tá ligado E pelo menos Ainda mais com aquelas cartas de Causam de dano Dá mais 3 mais 3 Ou causam de dano Se a personagem É... Não Causam de dano Para causar 2 no nexo Enfim, mano Saca Pelo amor de Deus, velho Pelo amor de Deus Não é que eu quero que não exista mais decks agressivos Decks agressivos são muito bons Principalmente esse tipo de deck que não leva campeão E jogadores que estão começando agora Podem montar ele rapidamente E já começar a jogar na ranqueada Bem, sabe Competivamente Só que, cara Você tem um deck desse que Você tem jogadas, aberturas de jogos Que você não tem o que fazer Você só É só rezar Tá ligado É muito ruim É muito ruim Pelo menos agora Com esse pequeno nerf também Eu também acho que é um pequeno nerf Tá ligado Ele... Ele... Ele ajuda um pouco A dar uma segurada nesse deck Dar uma baixada de bola Tá ligado Taverneiro gentil É... Custa 3, 3, 3 Ele saiu de poder de 2 pra 3 Quando você joga ele Você cura um aliado Ou seu nexus em 3 Sinceramente Não é uma carta que eu também vejo Jogando muito Hum... Não sei Sinceramente Talvez Veja mais jogo agora Meditação profunda Isso aqui eu fiquei chateado Isso aqui eu fiquei chateado Talvez essa Tenha sido a carta Nerfada Que eu mais Fiquei chateado Mas vamos lá Meditação profunda Custava 4 Agora vai custar 5 No geral Meditação profunda Valia muito mais Do que seu custo Pois ela oferece Alta redundância A vantagem da carta A vantagem de carta E feitiços consistentes Embora o objetivo dessa carta Fosse se destacar em decks Dedicados a feitiços Ela estava tendo um ótimo desempenho Em todos os tipos de decks Mesmo com seu custo Relativamente alto Como Ionia já tem Uma grande variedade De ferramentas eficientes E poderosas Queremos limitar o acesso Que os decks mais gerais De Ionia podem ter A ela com Meditação profunda Vou falar da minha experiência Com Meditação profunda Tá Eu normalmente Essa carta Eu jogo muito ela No No Karma Lux É Ela é uma carta Que tinha uma sinergia Muito boa Que tem uma sinergia Muito boa Com outras cartas Dentro do deck Principalmente aquela Cartinha custo 2 1 barra 3 Que quando você joga Dois feitiços Ela cria Um dragonito Enfim É muito legal Quando você consegue Em um turno Com uma criatura Dessa Na mesa Você faz duas mágicas Aí você tem essa meditação Custa dois a menos Você só paga dois Você possibilita ali De você jogar Várias mágicas Num turno só O que as vezes É muito difícil Para um deck de Karma Lux Você jogar duas Três mágicas Num turno só No early E mid game No late game É fácil No late game A gente consegue jogar Muitas cartas Num turno só A gente consegue fazer Uma Mas é porque A gente quer chegar No late game O late game É onde a gente vai jogar Onde a gente vai ganhar o jogo Então Por exemplo Se eu estou jogando Contra um Burn Ou contra um Midrange O nerf dessa carta Vai me atrapalhar Absurdamente Vai me atrapalhar Muito Sabe Então por isso Que eu não gostei Dessa carta Desse nerf Para ser bastante sincero Eu acho que De todas essas que eu vi Dos decks que eu jogo É É o nerf mais O menor nerf Que mais pode atrapalhar Que eu mais vejo É Atrapalhar Tá ligado Então sinceramente Eu não gostei Dessa daqui Mas pelo menos Para equilibrar A gente tem alguns nerfs Aqui na frente Que ajudam O Bombardeiro Novato Mais uma carta do Burn Toda vez que ele ataca Causa dois Dando nexos inimigos Uma carta chatíssima Ele caiu de quatro Para três de vida O que isso significa Significa que agora Ele não só Pode ser bloqueado Por vários tipos De cartas diferentes E morrer Para várias cartas diferentes Como para várias Magias diferentes Também Então ele fica Um pouco mais frágil Essa mudança De quatro para três Parece que não é muito Mas no jogo atual No metagame atual Ela faz uma diferença Bem Bem Significativa Então para ser bastante sincero Mais um nerf No Burn Que eu adorei Outra carta Despertar da Linhada Uma carta muito chata Também E utilizada em vários decks Aí Aumentou de cinco Para seis o custo Mais um nerf Que eu também gostei Já que é Normalmente Utilizado em decks Que eu não gosto muito De jogar contra Então Ok Não vou Não vou Falar nada Caguei O Dentão O Dentão Ele ganhou o buff A vida dele foi De um para dois Agora ele custou Quatro, cinco Barra, dois Sobrepujar Né E basicamente O que? Ajustamos para que Lançar isca Se torne menos fácil De punir E seja mais confiável Principalmente nas expedições Sim Em que os decks Estão com dificuldades Lançar isca Agora também pode ser jogada Sem que haja uma unidade Nemiga em jogo Entendi Embora seja uma correção de bug A carta ganhará mais versatilidade Perfeito Vamos para a estátua de macaco Que tinha quatro de vida Agora tem cinco Ela é imóvel Início da rodada Causou dois Dando a mim Invoca um miquinho explosivo Também é uma carta Que também não vejo Muito jogo Cassino boa Cassino O poder dele era zero Virou um E a vida dele era três Virou quatro Ou seja Ganhou um bofizinho bom Início da rodada Ele ganha mais zero Mais um Por cada carta Que você tiver comprado Na última rodada E meus atributos São embaralhados Vamos ver Se isso aí também Vai ver mais jogo Também não vejo Essa carta jogando muito Então Enfim É isso Observação Isso aqui Que é o mais importante É a observação É você Eles estão te dando Indícios De que cartas Eles não mudaram agora Mas e que estão Sendo observadas Porque de alguma forma Podem estar Ou muito overpower Ou sendo muito utilizadas Ou sendo utilizadas De uma forma que não deveriam Mas enfim Espírito inflexível É uma delas Aquela carta que custou oito Burst Essa carta eu acho Muito roubada Muito roubada Basicamente Sua criatura Ela não pode morrer Nem sofrer dano Então por exemplo Eu jogo de Carvalux Eu boto uma carta dessa Na Lux Meu amigo Ela nunca mais morre Eu vou fazendo meus feitiços Ganhando minhas centenas finais Matando todo mundo Se eu tiver com a Com a Carvalux Na mesa Então é um estrago absurdo E o particular disso É que ele é um Burst Ou seja Seu oponente não pode fazer Nada a respeito O que eles poderiam mudar Eles poderiam de repente Diminuir ela De oito pra sete E não ser Burst Ser um feitiço rápido Talvez isso mataria a carta Tá Eu acho que eles até falam isso aqui Tá Essa carta é particularmente Difícil de ajustar Pois talvez Uma mera mudança Nos números Inviabilize a carta Em vez de resolver o problema Isso é horrível Eles não querem matar cartas Porque pô É a mesma coisa Por exemplo Você pega Você pega uma carta Você muda um atributo nela Aí essa carta de muito jogada Ela passa a não ser jogada É a mesma coisa Que você banir uma carta Vocês entendem Não é isso que eles querem fazer Eles não querem Que exista banimento De carta Eles querem simplesmente Que as cartas Passem a A A ser de overpower Pra ser justas É isso Mas que continuem sendo usadas Então essa é uma carta Que realmente Eu acho que eles vão ter Um problema muito grande Se eles quiserem ajustar ela Produtos surrupiados E roubos de carta Ai meu Deus Vamos ler isso aqui Que isso muito me interessa Vamos lá Perder para suas próprias cartas Quando o oponente compra Do seu deck Pode ser muito frustrante Não Não pode ser muito frustrante É absurdamente frustrante É irritante Perder para minhas próprias cartas Principalmente quando está jogando Com decks cheios de reféns De Frel Jorge Produtos surrupiados É uma das cartas culpadas Pois tem muito poder E se for culpada Muitas vezes Pode criar situações de roubo De carta perfeita Estamos estudando Possíveis ajustes Para aliviar a dor Causada por essa mecânica Caraca Eles estão muito ligados Do que está acontecendo No jogo mano Na moral Como eu odeio Que roubem minhas cartas É Dando ao Nexus E marés crescentes A temática mecânica De marés crescentes Aumentou significativamente A quantidade de dano Que os jogadores Podem causar diretamente Ao Nexus Como resultado Vimos o surgimento De alguns decks problemáticos E talvez sobrecarregado De dano ao Nexus Né? Né o Burn O Burn Né? Por isso Fizemos alguns ajustes Específicos Visão do evitar Mais dano No início Da partida O acesso A cura Também é uma importante Alavanca Para as regiões E nós estamos Ajustando Nós ajustamos Algumas cartas Para oferecer Melhores opções Essa questão É muito abrangente Então Continuamos a monitorá-la Bem como os ajustes Feitos nessa atualização Por mais tempo Perfeito Karma As real Já falamos um pouco De existidores No final do beta E explicamos alguns Dos problemas Com o atual design Deles Ajustamos Karma Nessa atualização E a taxa de vitória As real Caiu desde o lançamento De Magic 6 Então Vamos seguir monitorando Os dois campeões Irmão Karma As real Nadinha Karma E looks Rainha Sem mais Sem mais Nunca perdi Para um Karma As real Jogando de Karma E looks Só para falar Eles também fizeram Algumas mudanças Na clareza No texto Das regras Isso eu acho Muito importante Em todos os card games Clareza nos textos É muito importante Você não precisar Ser um juiz Um nerdão Entendedor De regras Para poder jogar O jogo Cara Isso é muito 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 importante Sabe Então ele vem falando De algumas clarezas Para deixar tudo mais claro Atualizamos o texto Das regras Das seguintes cartas Então vocês podem Dar uma olhada Aqui depois Nas cartas completas Se quiser dar pausa No vídeo Para dar uma olhada Em cada uma Vocês podem ver E agora A parte final Dessa atualização Personalização O guardião Poro arco-íris Mais o emote Esse emote Gente Eu amo poro Eu quero Eu quero ter uma coleção De ursinhos De pelúcias De poro Riot Me ajuda Riot Me ajuda A ter uma coleção De ursinhos De pelúcia De poro Por favor Então vamos lá O novo guardião Emote Que eu acompanho Estarão disponíveis Gratuitamente Até dia 7 de julho Então acredito que Com a atualização De hoje à tarde Estamos gravando Na terça-feira Dia 26 Acredito que As 2 horas Entre a atualização Depois disso Eles desaparecerão Da loja Para habilitar Permanentemente Seu guardião Emote Basta ir até a loja E comprar o pacote Por 0 moedas E além do Poro Do guardião E do emote Nós vamos ter O tabuleiro Tabuleiro E verso De carta E eu achei Lindo demais Esse tabuleiro Ele me lembra Muito Algumas skins Do lol Eu não sei Eu não sei Exatamente o nome Dessas skins Mas eu acho Que inclusive É skin De fliperama Que eles tem Uns barulhinhos Muito Icônicos Aqui ó Barulhinhos Vintage De fliperama E tal Pixels turbinados E cara Com certeza Os arcades Exatamente Duque Então isso aqui Eu acho que Talvez seja Bem Inspirado Lá nas skins Do lol De arcade Barra fliperama Que eu acho lindo A MF A Miss Fortune Dessa skin Ela quando Taca aquele bagulhinho Que ela Atira pro alto E cai as bombas Tem uns barulhos Muito maneiros Adoro Adoro Eu odeio jogar Contra a MF Mas quando é uma MF Com essa skin Eu curto Eu curto Eu adorei Os emotes Também Eu com certeza Vou comprar Esse emote Do Timur Personagem que eu odeio Jogar contra Mas eu acho ele Muito Muito fofinho E esse verso de carta Que eu achei lindo Demais Demais Também Esse verso de carta Talvez seja o meu Favorito Que eu vou passar a usar Daqui pra frente Beleza? Ele fala um pouquinho Dos arquétipos Expedições Também Acho que aqui Quem se interessa Muito por expedições Vale a pena Dar uma lida Eu joguei uma expedição Semana passada Ao vivo Do Kishi Tá editando isso aí Pra gente Vai ao canal Vai ao ar Aqui no canal Em breve Essa expedição Eu consegui fazer Fazer um 7-0 Sim 7-0 E olha que eu ainda Nem sou tão bom Assim em expedição Ainda tô aprendendo Os detalhezinhos As minúcias Das expedições Vai ao ar Em breve 7-0 Porque simplesmente Eu usei Marés Crescentes Com o Maokai E o Nautilus Que é absurdamente roubado Tá? Absurdamente roubado O importante daqui É que eles Tiraram a chance adicional De arquétipo de Maré Crescente Eles colocaram isso No lançamento Pra gente poder jogar Mais com Marés Crescentes E agora eles tiraram Então todas as regiões Vão ter igualdade Na chance de aparecer Pra você Tá? Começamos a usar Os dados da seleção de troca Pra aprimorar a qualidade Das trocas oferecidas Isso é muito bom Continuamos fazendo isso Nas atualizações futuras Mesmo quando não For explicitamente mencionado Perfeito Quanto ao balanceamento Estamos relativamente satisfeitos Com a situação atual Dos arquétipos Até de profundezas Olha aí Embora uma região em particular Continue se destacando Com a melhor escolha Demacia Conhecimente Em vez de concentrarmos Os enfraquecimentos Em um só arquétipo Vamos ajustar quase Todos os arquétipos Dessa região Com o objetivo De reduzir o acesso Consistente A atributos eficientes E aumentar A presença de cartas Adequadas A situações Específicas Aí ele vem falando aqui Sobre as coisas Implacável Retaliação Ronda agressiva Que são aquelas Paradeiras das cartas Que aparecem Os nomes Das cartas Que aparecem Outros ajustes Isso é bem legal Isso aqui eu acho Que vale muito a pena Para vocês Que gostam De jogar Expedição Darem uma lida Com calma Acho que não Vale a pena A gente ficar Passando por cada coisa Senão esse vídeo Já está grande Vai ficar gigantesco Então dá uma olhada Eu vou deixar o link Aí nos comentários Para vocês Darem uma olhada Suporte Para outro idioma Polonês Polionês Polionês Eu não faço a menor ideia De que língua Seja essa Mas deve ser A língua Da polionia Deve ser talvez Divertos O olho do oráculo Quando for Do oponente agir Por exemplo Nas fases da partida Que você não pode Fazer nada Devido a um bug raro Que as vezes Faz a informação Ah entendi Ok Correção de bugs Várias correções De bugs aqui Novas correções Depois dê uma olhada E basicamente É isso A pergunta Que não quer calar E aí Gostaram Das atualizações Gostaram dos buffs E dos nerfs Não gostaram Estão chateados Você joga de burn Tá chateado Coloca nos comentários Que eu quero ficar Eu quero Como posso dizer Eu quero Eu quero Quero melhorar meu dia Lendo o comentário De você jogador de burn Que está muito chateado Com esses nerfs E buffs E buffs É Isso vai melhorar bastante Meu dia Enfim Amo muito vocês Não esqueçam Estamos ao vivo De segunda a sexta-feira A partir das nove e meia Lá na twitch.tv Barra diário Plane na alta Até meio de e-mail Uma hora mais ou menos Colem lá Venha essa moral Sigam o nosso canal lá E se você chegou até aqui também E ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí Deixa aquele like E não deixe de comentar Nem que seja pra me xingar Nem que seja pra Sei lá Botar um coraçãozinho Nem que seja pra mandar O velho e famoso First Ou então PNC first Do first Vocês estão ligados O que eu quero dizer PNC do first Enfim Tamo junto galera Um beijo no coração de vocês A gente se vê na próxima Valeu Um beijo no coração de vocês